Ela adora me fazer de otário Para entre amigas ter o que falar É a onda da paixão paranóica Praticando o sexo como um jogo de azar Uma noite ela me disse Quero me apaixonar Como quem pede desculpas pra si mesmo A paixão não tem nada a ver com a vontade E quando bate é um alarme de um louco desejo Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo no rádio e blá 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 blá, eu te amo Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo no rádio e blá blá O teu amor E sua vida burguesa é um romance Um roteiro de intrigas Pra feliz me filmar Cercada de drogas De amigos inúteis Ninguém pensaria Que ela quer namorar Reconheço que ela me deixa inseguro Sou louco por ela e não sei o que falar O que eu quero é que ela quebre a minha rotina Que fique comigo e deseje me amar Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo no rádio e blá 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 blá, eu te amo Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Não dá pra planejar Eu ligo no rádio e blá 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 Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo no rádio e blá 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 blá, eu te amo Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo no rádio e blá 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 Não dá para controlar Não dá, não dá para planejar Eu ligo o rádio e blá, 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 blá Esse amor não dá para controlar Não dá, não dá para planejar Eu ligo o rádio e blá, blá, blá Esse amor Eu ligo o rádio e blá Eu ligo o rádio e blá